E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jeff, esse é o nome do canal, e se você não me conhece, a gente faz aí diversos tipos de jogos aqui no canal, né? Então esse vídeo aqui é pra quem joga cofas, beleza? Se você joga cofas, compartilha o vídeo aí com o seu amigo, no grupo onde você participa, né? O grupo que você participa, e vamos embora. Qual é a questão aqui? Bom, estamos no meio da colaboração, faltam 14 dias ainda pra poder acabar a colaboração, faltavam duas invocações, dois tiros de 900 aqui no banner 2, que é onde eu estou investindo. Eu fiz essas invocações ontem, veio uma memória do personagem, certo? Em uma das invocações, e aí eu coloquei os dois, quatro estrelas, que estavam três, e aí eu fiquei com três seletores, né? Três seletores, eu uso dois seletores pra colocar cinco estrelas, e eu uso uma memória, um seletor para o outro que restou, e uma memória genérica que eu tenho guardada X, e aí os dois ficam cinco estrelas, né? Mas qual é a questão? A questão é que faltam ainda 14 dias pra acabar a colaboração. O jogo tem trazido diversos eventos aí pra gente, né? Então, qual é a ideia? A ideia é eu segurar esses seletores, não colocar os dois D5 agora, né? Que talvez, né? Quem sabe, um pouco mais pra frente a gente receba aí bilhetes ou tokens, assim como nós recebemos ontem e anteontem, né? Tokens de invocação aí. Talvez o jogo ainda traga ainda eventos que a gente vai dar bilhetes pra gente, né? De invocação, quem sabe. E aí, quem sabe não venha uma memória de um deles aí, e eu não preciso utilizar a memória genérica X que eu tenho guardada, certo? Então, a menos que seja estritamente necessário eu utilizar essa memória pra poder passar, ter o personagem full pra poder passar de algum, alguma coisa, né? Passar algum, algum desafio, alguma, alguma outra coisa. Aí sim, aí eu vou utilizar se eu achar que é necessário ter o personagem full, né? Do contrário, não. Não utilizarei esses bilhetes. E essa dica aí, né? É o que eu faço na minha conta e eu tô repassando pra você, beleza? Então, é essa a dica. Vou aproveitar aqui, nós ganhamos aí o bilhetinho do evento, né? Que veio, que é um bilhetinho aí de carta. Vou fazer aqui essa invocaçãozinha desse bilhete. Cliquei, mas não foi. Vamos ver se vem alguma coisa, né? Antes de mais nada, né? Nós fizemos aí uma live onde fizemos invocação aí de bilhetes gratuitos, né? Em 14 contas, no caso, ou 13 contas, e olha, em quase todas elas, né? Eram pra ser 16 contas, mas em quase todas elas, maioria esmagadora veio alguma coisa nos bilhetes gratuitos, né? Nós fizemos aí nas contas do Piu Piu. E... Então, se pra você não veio nada, não fica... Ah, não vem nada nesses bilhetes, não sei o que, reclamando. Porque, sim, vem coisa nesses bilhetes, mas não é com tanta... Não é todo mundo que vai ter essa sorte, né? Digamos assim, por exemplo, agora eu não tive. Mas você pode ter tido. Diz aí nos comentários se veio alguma coisa pra você nesses bilhetes, né? Se você participou do evento, né? Porque isso aí foi parte de um evento. Ah, sim. E a mesma coisa que eu falei desses bilhetes seletores aqui do volume 2, vale também pro volume 1. Eu estou com ambos aí uma estrela. Ambos uma estrela. Então, vamos supor que venha um bilhetinho aí do volume 2, pá! E esse bilhetinho aí faça com que eu não precise utilizar as memórias genéricas. Aí eu posso, né? Utilizar o bilhete seletor aí, mais as duas memórias genéricas que eu vou ter, né? Pra deixar um desses personagens 3 estrelas, caso eu ache que é necessário, né? Olha só que maravilha. Certo? Quem sabe, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A mesma coisa pro outro bilhete seletor que eu tenho guardado aqui também, do banner dos quadradinhos. A collab ainda não acabou, né? Tem muito que vir pela frente. Inclusive, recebemos hoje uns... Eu ganhei aqui mais 500 moedinhas, né? Do evento também. E é essa parada, né? Vamos aguardar. Se não for necessário, eu não vou utilizar os bilhetes. Vou utilizar só no final. Eu vou fazer duas invocações. Tem cara que pega aqui fazendo de uma, cara. Acredite, se quiser. Então... Vai que, né? Vai que cola. Bora ver. Azulzinho. Necas. Bora ver. Opa aí, mais um azulzinho. Necas. Vamos lá, vamos ver. É... Ó, martelinho. Tem cara que pega, mano. Com invocações de uma, sim, ó. Vai invocando de um em um. E pega, mano. Esse cara não sou eu, né? Mas... Vale tentar. Certo? Então é isso aí. Acompanhe nossas lives. E vamos embora. Bom dia pra você. Euer. E aí Euer. O que é isso?